E aí, tudo bem? Eu tô refazendo o vídeo do pêssego, porque da outra vez que eu falei, eu disse que era a peira. Obrigado a minha amiga aí que me corrigiu. Acho que eu tava com a cabeça com peira, peira, peira. Eu digo, vou falar do meu pêssego, peira. Bom, o que eu tinha falado no outro vídeo era justamente sobre a brotação. Eu tô com a afta, ainda tá doendo. Ela tá brotando bem legal. Vê só que legal. E ir pra uma área que não é bem a praia dela, né? Aqui a região de Pernambuco é bastante quente. Mas mesmo assim ela respondeu favorável. Inclusive aqui nas outras áreas e aqui na ponteira também. Há quantidade de folha. E bem verdes. Eu utilizei também uma técnica que a grande maioria dos vinicultores, ou o pessoal da uva mesmo, utiliza pra algumas videiras que normalmente demoram a brotar. Ou seja, tem que quebrar a dormência dela. Eu utilizei aqui um extrato de alho. Eu peguei uma cabeça inteira de alho. Picotei todinho. Diluí ela em... Esqueci. Meio litro de álcool. Eu utilizei o álcool que faz perfume. Eu pensei na fixação. Mas eles utilizam água mesmo. Eu quis tentar uma coisa diferente. E pelo que eu tô vendo aqui, deu bastante certo. Possa ser que seja a época realmente dela brotar. E foi coincidência eu ter feito o extrato de alho. Mas é isso aí, ó. Pelo que você pode observar, ela brotou quase que por completo. Bom, se você gostou, curta, se inscreva se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo, então. Tá bom? Eu ia mostrar o pulo do sol, mas já foi embora. É uns 5h30 agora. Mas é isso aí, ó. Obrigado por assistir até aqui.